Muita gente gosta de prever o que vai acontecer no ano que vem, né? Inclusive, ontem eu tive a visita no Show da 94 no estúdio lá da Difusora FM, a visita do pai Itabajara, foi um prazer. Fez previsões aqui no meu futuro, vou trazer ele no próximo, próxima semana. Exato, mas eu fiquei sabendo que tem uma mãe de Ná. Mãe de Ná, forte. Forte, boa. Falaram assim, meninos, vocês precisam levar essa mãe de Ná no programa de vocês, porque ela vai acertar tudo. Então, simbora. Quem é essa, mãe de Ná? Cadê? Tá aqui, pode entrar. Colega! Não, não é essa. Não é essa, não. É a colega. Quer dizer que tu virou já uma vidente? Uma mãe de Ná? Eu tive que fazer o mercado, tá complicado, colega. Agora tu não viu o moço lá, o coach, o Cadu, falando que tá complicado, colega. Então eu resolvi fazer um curso, colega, de Macumba, EAD, a distância, colega. Online? A distância. Ah, então, porque eu estou prevendo tudo, colega. Se eu não consigo prever as questões do Enem, vão me passar, colega. Mas eu tô contando. E a loteria, você consegue prever o número? Não, loteria não. Tenta aqui no vídeo. E aí, colega? E aí, colega, bate assim, bate assim, colega, bate, 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 bate assim. Eita, colega, tu vai começar o ano bem. Mas é o ano do bem? Já pagou todo mundo, colega, tu não tá mais devendo. E, Mia, minha roupa tá legal pro ano novo? Tá, colega, olha aí, tá assim. Que bolsa fértil. Eu gostei da sua. Faltou uma cor, colega. Faltou uma cor, né? O amarelo, o amarelo. Eu botei. A cueca é amarelo. Não, cadê? Não, não. É o amarelo assim, ó. Não, não. Eu botei o meu amarelo pra chamar dinheiro. E aí, colega, fala nisso, eu queria falar com a menina aqui, a veterinária que tava aqui, colega. Por quê? Porque ela tava dando dica de viagem, de avião, de não sei o que, colega. E aí, se eu quiser levar meu pet no ferry boat, colega. E aí, vai ter colete, colete? Não, é, o colete, mas tem a bolsinha que eu acho que ela é inflável, entendeu? E aí? Como é que foi 2018, hein, Mia, cara de gato? Ô, colega, nome do SPC, no Serasa, colega, tu não tá entendendo. Foi difícil, né? Foi difícil, colega, mas eu consegui limpar. Limpor? De repente, dupei, colega, de repente, com esse curso. Vocês vão, aí, a, 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 a distância, colega. O meu nome é do moço que tu disseste agora? Cadu. Não, o outro, o Pajé, o que faz, o que faz, o que, narrado. E Tervaldo. Pois é. Ô, Tervaldo não, Itabajara. Aí, Tervaldo e Júlio, tá vendo, Itabajara? Colega, Itabajara, como foi, era o reitor? Era o reitor. Ah, ele é bom. Babado, colega. Ele olhou na minha cara e disse assim, tipo, tacou febre, colega. Foi, no mesmo dia. Foi, mas eu quero saber das previsões. Mas tu trouxe casa, mas é burro, saca. Eu vou jogar, não, eu voltei, vou jogar. Olha, meu colega, teve uma confusão. Eu tenho uma secretária, que ela é fantástica. Ela que é a recepção de lizações. É, ela é Pixita. Pixita. Mora na Vila Sapinho. Babado ela, colega. Olha, Pixita, tá uma loucura, colega. Ela tá com uma história de, ah, agora tem Netflix na casa dela, colega. Ela rouba a internet do vizinho. E aí tem Netflix, olha que tá. E aí, a gente tava lá na casa dela, olha, o muro com muro com o vizinho. O muro com o vizinho, sabe que aqui é a casa de periferia. Não tem esse negócio de área, não tem esse negócio de área, não sei o que. Não tem jardim, isso tudo não existe. Muro com muro, colega. Muro com muro. Pois o pequeno mora pra cá e ela mora pra cá. Aí o muro dele fica bem aqui, ela já descobriu. Ela fica coladinha no muro. Ela fica coladinha na parede. Um dia desse ele olhou na casa dela, na janela, disse, vixe, gente. Olha, colega, tá todo mundo no celular encostado na parede. Todo mundo no celular. E ele disse assim, gente, a minha internet não pega muito bem. Aí ela disse, você daqui de casa é escândalo, colega. Então se embora. Eu quero que você vai se preparar. Ela disse que ela tava Pixita, disse que ela tava agora viciada numa tal de Netflix. Aí ela fica me dizendo, é Mia, tu tá assistindo essa série, colega. A única série que eu gostava era a primeira série, a segunda série, a terceira série. Quando chegou na sexta também não gostou. Pois é, colega, eu vou botar, eu vou botar. Eu tô ansiosa, vai ser cartas. Vai ser cartas, vai ser cartas. Vai ser cartas, vai ser cartas. E colega, vai ser pra ti, colega. Ai, meu Deus do céu, vai ser pra mim. Eu assisti uma aula, tu tá de amar aqui, colega. Eu quero dinheiro, eu quero ouro. Tu quer ouro, colega? Quero ouro. Peraí, 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 colega. Deixa eu ver essas cartas. Peraí, colega, deixa eu primeiro tirar aqui, já calma, colega. Porque é nova, colega, é nova. Tô vendo que esse curso aqui, viu... É escândalo, colega. Tu parte, tu parte. Essas cartas... Tu parte, já calma, colega. Olha pra carta, colega. Eu tenho que olhar pro milagre da carta. Eu vou pensar relacionamento. Esse negócio tem que olhar pro milagre da carta. Eu vou pensar relacionamento. Peraí, colega. Pode ser? Eu vou pedir pra sair daqui. Peraí, colega, tira, parte aí, parte aí. Posso partir? Pode partir. Ah, essas são suas cartas? Não, colega, parte no meio. Ah, parti. Sou loura, sou loura. Não, loura, loura, não foi a colega. Tá aqui, partiu, vou botar aqui, ó, a carta. Peraí. Gente, essa carta é muito estranha, viu? Colega, carta é carta. Tu tem que acreditar, colega. Tu, colega, vinho tem carta, tu, colega puno também tem carta, colega. Posso pegar agora? Ou tem que partir? Não, pega. Eu tô pensando em relacionamento. Ai, meu Deus. Vai. Deixa eu ver, colega. Seis. Seis? Seis pessoas vão te decepcionar. Mais uma, mais uma. Agora, rada. Dinheiro, dinheiro, emprego. Emprego, emprego. Eu tô pensando em emprego. Seis, colega. Seis de novo? Seis empregos vão bater na tua porta. Olha, muito bem. Vou pensar só mais uma. Outro, 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 colega, outra. Agora é tu, vai. Não, mais uma, mais uma, colega. Porque o amor, eu senti que ficou meio... Você, né? Tu é bonita, colega. Tá de amarelo. Não, colega. Eu vou pedir mais uma. Não, peraí, peraí. Vou embaralhar esse U no, colega. É, tá bom. Colega, tu não pode pegar a coringa, colega. A coringa? Não pode pegar a coringa, colega. Porque agora eu vou... Saúde. Saúde. Eu quero saber sobre saúde. Ai, meu Deus do céu. Vejo tu passando na porta da UPA. Meu Deus do céu, UPA. De carro, de carro, de carro. Amém. Passa todo dia. Amém, amém, amém. De carro. Amém, amém. Tira tu, tira tu. Não, Amia, vamos fazer o seguinte. A gente vai pro intervalo. Na volta, você lê uma carta. Uma só carta pra mim. Não, previsões de Iago. Eu quero saber relacionamento de Iago. Tô vendo aqui, já vi. Já viu? Já vi, já vi, colega. Ó, não sai daí. Nosso programa tá só começando. Já, já a gente volta. Você é tudo de bom.